e que sofrimento galera voltando aqui com detonar nossa essa fase foi o aço mano o aço né nossa sofre demais nessa fase mas como todo bom jogador não desiste né passamos ela aí galera dessa fase eu vou deixar editadinho bonitinho mastigadinho bonitinho para você assistir mas eu vou deixar embaixo link deu perdendo eu tomando sufoco para você ver como a dificuldade dessa fase foi nossa foi a fase mais difícil do jogo todo vamos continuar aí chovendo nossa inimigo pra caramba batendo nossa zoado mano zoado mesmo vamos lá então espero que não tenha travado aí o jogo não cheguei no estacionamento no estilo sapato de couro padrão o que é isso que o que você quer é isso que o senhor tudo bem o senhor tudo bem a Eu tenho eles. Tanner, Castaldi, Hancock e Vaughn. Eu tenho eles todos. Pegue seu roteiro agora, Tanner. Quanto do FBI que o Vaughn tirou com eles? Vai levar um pouco de tempo para nós mudarmos tudo isso. Na verdade, pegue seu roteiro agora. Então eu não sei qual é a cidade que eu estou exatamente. Eu só estou jogando, sem informação nenhuma. Tanner, agora você se tornou aqui, Tanner. Eu não sei se eu já passei pela quarta cidade. Eu sei que é San Francisco, eu lembro que nós jogamos nela. Tanner, você só está jogando em Nova York e Miami. Só que Miami e Nova York eu não sei a diferença de uma para a outra. Parece que nós chegamos em outra cidade. Caralho, olha a praia, mano. Parece o Rio de Janeiro, velho. Mano, que lindo. Rio Niterói, olha. É, tá ligado. Parece o Rio de Janeiro, velho. Sinceridade. Praia, ponte, Rio Niterói. Como assim? Não entendi. Mano, não entendi. Acabou? Calma aí. Caralhos, ele é o jogo, mano. Não tem... Ué, não tem... Acabou o jogo. Ah, mano, não é possível. Aquilo ali é o final do jogo. Nossa, que finalzinho feio, mano. Eu não tô lembrado do final desse jogo. Deixa eu dar um load aqui, galera. Um load aqui no jogo, rapidão. Acabou, velho. Eu não acredito que... Acabou, galera. É o final do jogo. É o final do jogo. Zerei. Nossa, mano. É o Will 2 zerado no canal, filhão. Aí, zerei o joguinho, filhão. Nem acreditei, mano. Tô vendo o final de novo. É o Will 2, galera. Zerado no canal agora. Tá lá, finalizei o Drive 1 aqui, ó. Você é louco, meu irmão. Você é louco, meu irmão. É isso aí, vi. Só assistir agora. Você está bem? Nós temos ela. Tanner, Castanho, Mark e Vaughn. Agora é um e dois zerados no canal, mano. Que sofrimento, velho. A última fase foi osso mesmo. Esse é o final do jogo, galera. O engraçado é que eu não lembro desse final aí. Subi na letrinha. Quanto do FBI foi que Vaughn tirou com ele? Escapei com o presidente da... Esse é o mafioso. Eu sei, galera. Não estou vendo, não estou lendo o roteiro. Estou jogando. Sei o que aconteceu aí. Acabou a missão. Se acabou a missão, nós fechamos um joguinho no canal. Galera, primeiramente, eu vou agradecer aí. Nós atingimos a marca de 10 mil inscritos no canal. Muito, muito feliz com isso, certo? Já estamos a mais, lógico. Mas já atingimos a marca de 10 mil inscritos. E... Eu não consegui zerar esse jogo aqui ao vivo, galera. Porque eu estou com problema na minha internet, certo? E não estou conseguindo fazer live, correto? Então, felizmente, para poder não deixar o canal parado, eu estou jogando e colocando aí conforme eu vou podendo. Certo? E outra coisa, galera. Não esqueça de deixar aquele like no vídeo, certo? Eu curti muito jogar esse jogo. Apesar da última missão aí, que você tem que sair com o cara, é muito ladrona. Muito ladrona mesmo. Mas nós zeramos o jogo aí. O Drive 2 nós zeramos ao vivo, certo? Nós zeramos aqui no canal ao vivo. A galera acompanhou aí, viu ao vivo. Eu deixei editado depois e prevei ali o zeramento ao vivo. Deixei só o vídeo editadinho para conferir. Para não ficar vídeo 2, 3 horas aí assistindo vídeos aí. Para me ver não perder, né? Mas a última fase eu vou deixar ela editada e na íntegra. Para vocês verem como é que é a dificuldade do jogo, que é grande demais, velho. Tá aí, galera. Um prazer ter jogado esse jogo. Deixado no canal zerado, que é o Drive. Certo? Agora no canal nós temos o Drive 1 e 2 zerado no nosso canal. Sempre chequem a playlist do canal. Beleza, galera? Eu dedico esse fechamento desse jogo aí, que é muito bacana, a vocês. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela participação. Não esqueça de deixar aquele like e compartilhar aí. Vamos ver o Attack Rider. Podemos usar qualquer cidade agora, viu? As 4 cidades liberadas. Lembrando a vocês que depois eu vou tentar colocar o save do memory card aqui do emulador para quem quiser jogar nas 4 cidades. Beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Obrigado, galera. Fui!